Bom dia, senhor presidente, colegas aleatórias aqui presentes, Osaki Soares, Adenôme Andão, Alisson Santana, Noelos, Netinho, professores Fabliza, Paulo de Edir e Célia Cabeia. Bom dia a todos também aqui da plateia, queria saudar também a imprensa presente e a todos que estão em casa nos ouvindo. E já primeiramente quero agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade e hoje estar aqui representando essa população humilde no nosso município. Quero mandar um bom dia também para minha esposa Bianca, que está aqui presente, minha companheira, minha mãe Dona Regina. Um abraço do meu correto, Alinho, mais de Nova Cruz, que foi um cara que me ajudou bastante, toda a galera do Mercadinho bem ao lado. Quero dizer a todos também, meus 300 mil votos, que conquistei minha seleção, quero agradecer a cada um que depositou a confiança e hoje estou aqui para representar todos vocês. Não só esses 300 mil votos, porque quando a gente se elege, a gente tem que governar para todo mundo. A gente tem que ser um candidato que olhe para todas as pessoas que necessitam. Então quero aqui agradecer a todos que me depositaram a confiança e àqueles também que não confiam em mim dessa vez, mas que possam confiar na próxima oportunidade. Quero dizer a todos os meus colegas que estarei aqui à disposição também de vocês para a gente fazer um bom trabalho em prol do povo que precisa da gente. A gente são nove vereadores, então a gente tem como olhar para a população, buscar novos recursos e o povo precisa da gente. Macajuba é uma cidade que precisa de mais desenvolvimento e a gente tem que lutar por esse povo que precisa de melhor. Quero mandar um bom dia e também agradecer o meu prefeito eleito, Luciano de Noé e vice de Alcintra e sua primeira dama, Reni. Desejo, Luciano de Noé, que a gente possa fazer um bom trabalho em prol desse povo e a gente possa olhar realmente para aquelas pessoas que têm necessidade na saúde, educação, agricultura, como o novo presidente Isaac falou, que a agricultura hoje é um dos meios que sustenta o nosso Brasil. Quero agradecer a todos mais uma vez e desejar um feliz ano novo, que esse ano seja repleto de paz, com muita conquista, que essa pandemia possa sair e a gente ter uma vida melhor, que a gente possa abraçar nossos colegas, possa tocar na mão, possa ir para a festa, se divertir e a gente possa abraçar nossos idosos também, que a gente não pode abraçar por causa da pandemia. Então, meus colegas e plateia de presente, meu muito obrigado, quero agradecer a todos mais uma vez e digo que estarei aqui um vereador atuante e à disposição do povo, porque quando a gente é eleito, a gente tem que servir a população. Meu muito obrigado a todos e um bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.